Agora, vamos! Agora, vamos! Vem, irmã! Vem, irmã! Vamos tirar! Vem! Vem, irmã! Vem! Se eu fiquei em peia, você arrume! Ah! Vamos! 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 Muito obrigada! Muito obrigado! Muito obrigado! E a escola está aberta! A escola está aberta! A escola está aberta! A escola está aberta! Espero que vocês possam colaborar com o que vocês vão ver! Não é bonito, né? Mas é possível o país se lidar com a escola. O bom número de crianças que participam aqui é da cada região. 90% dos meus alunos são... Ah! 90%, né? Porque nós temos 95 anos. 90% de vocês vão visitar aqui. Nós vamos tomar uma passada na região. Só para falar assim, tá? Vocês têm bastante tempo disso? Não? Tá bom, meio óbvio! Tchau! Então eu estou esperando. Então, alguma coisa não foi esse! Muito? Eu quero seguir, coloque! Óbvio, coloque também ... Vamos sempre! Hoje nós estamos com o cenário... Com o cenário para tirar vocês o segundo obligations. Obrigado.